Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui cestando e voltando com as atividades do canal Arte ao Vivo. Essa é uma live que eu não costumava fazer e que eu voltei a fazer agora, quer dizer, é uma live que eu fazia antes do semestre passado e que agora eu voltei a fazer. Nós estamos retomando os estudos da performance, a live de estudos da performance nesse já tradicional horário de sexta-feira às quatro horas da tarde. Essa é uma live do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do SECULT, Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, portanto, esse aqui é um projeto de extensão, um canal como um todo, é um projeto de extensão, e esse projeto de extensão segue agora continuando com suas atividades depois de um período rápido de férias. E eu quis manter essa tradição da live feita via Facebook, porque é sempre interessante capturar as pessoas no caminho de passagem aqui, por um lado, e por outro lado também é sempre importante lembrar que essa live fica depois depositada no próprio canal Arte ao Vivo. Então, após o encerramento da live... Estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui para mostrar. Após o encerramento da live, ela vai direto para o canal Arte ao Vivo e fica lá. Então, portanto, é uma transmissão também que é feita não em simultâneo, mas em forma consecutiva no Facebook e no YouTube. Bom, e a gente vai, antes de eu começar a falar propriamente no assunto de hoje, que está aí na explicação do vídeo, explicar por que eu não anunciei isso aqui antes, era para ser surpresa mesmo, assim, chegar logo de show, para que as pessoas já comecem a se acostumar com a movimentação do canal, a volta da movimentação do canal, e também porque eu vou retomar algumas coisas aqui em estudos da performance que eu já havia falado outras vezes. Isso já está mencionado, inclusive, aí na explicação do vídeo, inclusive com alguns links. E eu quero aproveitar para dizer que a gente está voltando agora no mês de agosto, então, uma informação mais geral, a gente está voltando com a live de estudos da performance, que vai ser sempre sexta sim, sexta não, as... Nossa, o meu letreiro está sempre falhando hoje aqui. Sexta sim, sexta não, a gente faz estudos da performance aqui pelo Facebook às 16 horas. A gente está mantendo essa live no Facebook às 16 horas. As demais vão ser sempre já lá pelo canal Arte ao Vivo. Então, a gente tem a live de som em movimento, que é sexta sim, sexta não, sempre às 13h30. Então, alternando com essa sexta-feira aqui, tem a live de som em movimento. E uma vez por mês, a cada 15 dias, a cada... Perdão, na terceira quinta-feira, na terceira terça-feira, isso aqui está errado, na verdade, na terceira terça-feira de cada mês, às 15 horas da tarde, a gente tem, então, a live de... A live não, o Perfolatino, o programa Perfolatino, que é um programa que comecei no semestre passado com entrevistas de artistas da performance da América do Sul e da América Central também, enfim, artistas hispanofalantes. Como eu não sou um hispanofalante, eu costumo brincar que essa live do Perfolatino é uma... Esse vídeo do Perfolatino, porque geralmente é pré-gravado, não é uma live, que esse vídeo é um vídeo de... Primeiro vídeo brasileiro em Portunhol. E eu também quero lembrar que, além do Perfolatino, o som em movimento também continuará existindo como um programa de entrevistas, nós já estamos com os contatos dos próximos entrevistados, assim como o Perfolatino, que também já está com a sua entrevistada, nós vamos gravar amanhã a entrevistada desse mês, que irá ao ar na próxima terça-feira. Deixa eu ver aqui, eu acho que é terça-feira, é, terça-feira, dia 17, a terceira terça-feira do mês, a gente vai colocar no ar e aí eu vou anunciar, não vou fazer como eu fiz aqui, chegar de surpresa ou coisa assim. Mas, para quem está chegando agora, então, mais uma vez, essa é a live de estúdios da performance, uma live que eu tinha deixado de fazer, essa provavelmente vai ser realmente a principal live do canal, pelo menos durante esse primeiro mês de agosto, mas a gente já está planejando para setembro novidades aí, não só novidades de lives ou de vídeos, mas também novidades de participação. Eu vou tentar, a partir desse ano, desse segundo semestre, vou tentar também experimentar a inscrição online para recepção de certificados, que vai ser uma inscrição aberta, então as pessoas vão poder ter certificados de participação com quantidade de horas e tudo mais. Isso eu vou falar depois, mais adiante, esse assunto vai voltar. Deixa eu agora, então, ir para o assunto de hoje. Na verdade, eu vou falar hoje principalmente sobre não um assunto em si, que seria o dos estudos da performance. Claro que eu vou falar dos estudos da performance, claro que a live é de estudos da performance, mas eu quero me voltar a uma coisa em específico, que é um tema que sempre volta quando a gente está falando de performance e de estudos da performance, e é uma palavra que tem sido muito usada, muito, muito, muito usada. Então, eu resolvi, pela insistência com que isso aparece, voltar a falar sobre isso. essa palavra é performatividade. Então, hoje a gente vai falar muito sobre performatividade, e para falar sobre performatividade, eu queria lembrar a figura extraordinária do José Esteban Muñoz, que aparece aqui num frame de um vídeo que está online, está indicado aí na explicação do vídeo, mesmo aqui no Facebook, está indicado na explicação do vídeo e depois vai estar no YouTube também. Então, quem assistir depois no YouTube também pode ver esse vídeo que está no canal do Instituto Hemisférico, Instituto Hemisférico de Performance e Política, que é um instituto fundado anos atrás, ligado ao primeiro programa de estudos da performance a existir no mundo, que é o Performance Studies na Universidade de Nova Iorque. E o José Esteban Muñoz, infelizmente falecido muito cedo, foi professor e trabalhou nesse programa de estudos da performance. E aí dedicou-se, em específico, há uma recuperação da obra do principal nome para essa ideia de performatividade. Curiosamente, o nome que nunca é citado, que raramente é citado quando se fala de performatividade, que é o nome do filósofo, do linguista John Langshaw Austin, uma figura muito interessante, que produziu um trabalho que foi, digamos, exemplar e fundamental para a história da performance, sem que ele mesmo soubesse necessariamente que estava fazendo isso. A gente já vai entender isso. Estou falando do José Esteban Muñoz aqui também porque tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente durante o oitavo encontro do Instituto Hemisférico que aconteceu em São Paulo. O Instituto Hemisférico atualmente tem três línguas com que ele trabalha, é uma organização interuniversitária e internacional e um dos eventos não foi o único, o Instituto Hemisférico também aconteceu já em Minas Gerais e em, se não me engano, no Rio de Janeiro, mas a edição que eu pude participar foi em São Paulo, que gerou até esse catálogo aqui, que vai aparecer ao contrário para vocês, porque a imagem está invertida, mas é o catálogo, isso não tem importância também para que apareça, é o catálogo do evento e nesse evento havia uma série de palestras e de minicursos que eles chamam, usando a expressão em inglês, Teach Inns, e o primeiro Teach In que acontecia, ele aconteceu, esse evento aconteceu em janeiro de 2013 e o primeiro Teach In que estava anunciado para o dia 14 de janeiro, no começo do evento, acho que o evento começou no dia 13, se não me engano, era justamente o que são estudos da performance com José Esteban Munhoz, isso nos idos de 2013. Eu me lembro que na época fiquei muito interessado nisso, acompanhei vivamente, não tinha grandes expectativas, achava, conhecia superficialmente a obra do José Esteban Munhoz, não posso dizer que conhecia, na verdade, essa obra, quer dizer, conhecia de nome e sabia que ele trabalhava com questões de gênero, mas como o título era O que são estudos da performance, eu não estava propriamente interessado na questão de gênero, mas a ideia de ter alguém que atacava esse problema de frente me chamou a atenção. E aí, além disso, me chamou a atenção o resumo do Teach In dele, que está aqui traduzido em português, que eu vou ler, o objetivo desse Teach In, o objetivo daquele evento, daquela ocasião, era expor os participantes à linguagem dos estudos da performance através da abordagem de temas centrais nesse campo. O que o José Esteban Munhoz considerava temas centrais? Abordar as diferentes perspectivas de estudos da performance, incluindo a etnografia da performance, a performatividade da linguagem e o ao vivo, a performance política, a interseção entre performance e tecnologia, a documentação da performance, tecnologia e a performatividade de raça e gênero. Esses temas serão introduzidos em uma narrativa mais ampla com o objetivo de familiarizar os participantes com a história desse campo de pesquisa. Paradigmas teóricos serão listrados como a seleção de momentos emblemáticos na história da performance. Me chamar a atenção nesse resumo. Primeiro, isso que ele fala, o campo de pesquisa. Em 2013, ainda não estava muito claro para muita gente que os estudos da performance são um campo de pesquisa e um campo de pesquisa que já tem uma vasta produção, muito embora eu acho que ainda em várias universidades, incluindo as universidades brasileiras, continue sendo marginal. Isso é, não constitui em si mesmo um universo de pesquisa e encontra grandes dificuldades de se aceito como tal. Me chamou também a atenção a sequência de coisas que ele enumerou que faziam parte da discussão, fariam parte da discussão que ele estava propondo. Etnografia da performance e a performatividade da linguagem são duas discussões que me parecem ir muito próximas da sequência proposta pelo Marvin Carlson no performance e uma introdução crítica, aquele outro autor norte-americano que a gente vê hoje em dia em algumas bibliografias, cujo livro publicado aqui no Brasil que é um livro de performance e uma introdução crítica, é um livro de 90 e poucos que foi editado aqui em 2010 pela UFMG e por algum motivo, embora seja bastante procurado, nunca é reeditado, quer dizer, está esgotado mesmo. Então, lá no Marvin Carlson faz justamente uma primeira parte que ele fala do contexto das ciências humanas e dos estudos da performance dentro das ciências humanas. e esse contexto dentro das ciências humanas se forma em torno basicamente das ciências sociais, das ciências da linguagem, mais específico da linguística e da psicologia. O Esteban Munhoz trabalhou com todas essas disciplinas e uma das coisas que ele fala, inclusive, vou voltar a isso daqui a pouco, é o caráter interdisciplinar dos estudos da performance, quer dizer, os estudos da performance nascem já interdisciplinares como reunião de saberes recolhidos em outras áreas. Então, além disso, a performatividade da linguagem, o ao vivo, que é uma questão que eu passei, sobretudo com esse canal, passei a trabalhar diretamente o nome desse canal vem dessa ideia dos estudos da arte ao vivo, que em breve estou começando a compilar agora para uma eventual publicação, futura, e que estão aqui disponíveis no canal. Vou deixar um card aqui em cima depois na versão do YouTube com a playlist de arte ao vivo que conta com mais de 40 vídeos em torno dessa questão das artes ao vivo e daquilo que chamo de desconstrução do espetáculo. Performance política, que é um terreno que eu já não trabalho tanto, embora tenha escrito um texto recentemente sobre isso, no ano passado, mas que ainda não saiu. A interseção entre performance e tecnologia, que é uma interseção também que eu trabalhei durante muito tempo, então, isso me interessou também por isso. E a documentação da performance, que é a questão do arquivo, da documentação, da permanência, tecnologia, performatividade de raça e gênero era outra questão nova que eu tive orientandos e orientandes que trabalharam com isso, mas não me envolvi diretamente, embora tenha coordenado junto com a Tigresa, uma ex-orientante minha, tenho coordenado no INICICUT, no evento de cultura e linguagens, o encontro nacional de cultura e linguagens, e tecnologias que a gente faz lá no SECUT da UFRB, no meu centro, de onde vem esse projeto de extensão, a gente fez no último, no segundo INICICUT, que foi em 2019, a gente fez um GT dedicado a essas questões de gênero, de performatividade de gênero. Sim, Cristine, os nomes dos autores citados, alguns já estão aqui, porque na explicação desse... ao colocar esse vídeo, eu coloquei alguns links de alguns nomes, mas sim, posso deixar, sim. Eu não posso escrever no chat, porque eu não tenho, no streameado, eu não tenho acesso ao chat aqui para escrever para você, mas, enfim, vou deixar, depois, quando o vídeo estiver no YouTube, eu vou deixar mencionados o Marvin Carlson e o José Esteban Muñoz, que é sobre quem vou falar principalmente hoje. Bom, dentro desse contexto, quer dizer, a descoberta minha do José Esteban Muñoz se deu em 2013. Agora, essa entrevista que mostrei ainda agora, um frame dela, essa entrevista é uma entrevista de 2002, é uma entrevista que se encontra lá no Instituto Hemisférico. Essa entrevista aqui, só um pouquinho, porque eu me perdi aqui na minha... Ah, está aqui. Essa entrevista que está aqui, que está lá no Instituto Hemisférico, cujo link eu botei também na explicação do vídeo, nessa entrevista, essa entrevista, perdão, é de 2002. Então, entre 2002 e 2013, o José Esteban Muñoz produziu uma série de trabalhos principalmente relacionados com a performatividade de gênero. Ao que parece, o último trabalho que ele realizou foi esse aqui que eu vou tentar mostrar. Eu não quero mostrar... Eu não pus o link para os outros livros dele, porque são livros que estão sendo vendidos pela Amazon. Não me interessa fazer propaganda da Amazon, mas, de qualquer forma, também é claro. Não significa necessariamente que estou fazendo aqui propaganda da Duke University Press, mas esse é o trabalho mais recente, antes que ele deixou ao que parece, embora haja títulos posteriores, mas esse é um dos trabalhos fundamentais dele, que se chama The Sense of Brown, The Sense of Brown, do José Esteban Muñoz. O José Esteban Muñoz era voltado para a performatividade também, não só de gênero, mas das pessoas do mundo latino, visto ele mesmo ser alguém que pertencia a esse universo. Ele tem um outro livro que se chama Cruising Utopia, o Cruzamento, ou Cruzando a Utopia. Esse é um livro publicado mais recentemente que é um apanhado de alguns, acho que deve ser um apanhado de alguns ensaios, esse livro eu realmente não conheço, Chegou em 2009, portanto, ele ainda estava vivo, para insistir, segundo a explicação que é dada aqui, insistir que a queerness, a questão queer, deve ser reimaginada como um fenômeno de construção do futuro. Então, o então e o lugar da futuridade, não sei como traduzir melhor isso, o termo futurity, a futuridade queer. Então, esse é um outro livro que ele produziu, e um terceiro livro que está disponível dele é o Desidentifications. Que coisa difícil de falar. Desidentifications, Queer of Color and the Performance and the Performance of Politics. Desidentificação, desidentificação, questões queer da cor e a performance da política. Ele se interessava muito, por exemplo, por essa convergência entre uma atitude ou um comportamento ou uma performance queer ou mesmo uma performance gay, lésbica, coisa assim, e LGBTQ e a convergência disso com também a atitude ou militância dos movimentos negros e dos movimentos todos relacionados com o universo das culturas e dos saberes e das produções de povos que foram racializados, que foram subalternizados e assim por diante. O interesse maior dele era pelos latino-americanos e tem uma coisa que é muito importante para nós, ele se voltou para cenas de performance que aconteciam em Miami, principalmente, o que é importante porque essa imigração de Miami, a gente já vai ver daqui a pouco, eu vou fazer uma espécie de paráfrase do que está no vídeo lá dele para o Instituto Temisférico, o vídeo de 2002, Miami, ele se identificou muito, ele buscou muito esse posicionamento do latino-americano forçado, obrigado, a exilar-se ou a viver como imigrante ou ser arrastado à condição de imigrante pobre nos Estados Unidos e, em particular, em Miami. Bom, o desidentification também tem uma apresentação que eu gostaria de ler rapidamente, é a apresentação que aparece inclusive no livro que se encontra à venda na Amazon e que diz o seguinte, a identidade é mais do que se identificar com a cultura de alguém ou se posicionar firmemente contra ela. Essa primeira observação eu acho que é muito importante assinalar. Quer dizer, todas as discussões, todas essas discussões que eu mencionei, parecem sempre voltar para a questão da identidade. E a questão da identidade é uma questão que já foi dinamitada por pensamentos e por atitudes filosóficas avançadas nas décadas anteriores. E ela, de repente, foi restaurada de alguma forma como maneira de afirmação desses saberes divergentes. Então, eu gosto muito da abordagem do José Esteban Munhoz porque ele aponta para os estudos da performance como alternativa possível para fugir desse dilema, que é uma questão que eu já discuti com outras pessoas em outros contextos. Eu gosto muito, por exemplo, no campo das discussões sobre raça, principalmente sobre a questão das lutas do povo negro, do povo indígena, eu gosto muito da abordagem do Azad Haida, que é um cara paquistanês que fala, também critica muito, fora totalmente de um conceito, de um contexto de estudo da performance, mas ele critica muito essa questão da identidade também. Então, eu encontro no José Esteban Munhoz esse posicionamento interessante também. José Esteban Munhoz analisa como aqueles fora da corrente dominante racial e sexual negociam a cultura da maioria, não alinhando-se com ou contra obras excludentes, mas sim transformando essas obras para seus próprios fins culturais. Munhoz chama esse processo de desidentificação, que seria também, de certa forma, eu ouso dizer, um processo um tanto antropofágico, quer dizer, no sentido de que você devora a informação que quer te devorar e, com isso, você ressignifica essa própria informação. Mas ele usa o termo desidentificação e, por meio de um estudo do seu funcionamento, desenvolve uma nova perspectiva sobre o desempenho, a sobrevivência e o ativismo das minorias. Desidentificações também é algo como uma performance em si mesmo, uma tentativa de moldar o mundo queer por trabalhar com e contra a ideologia dominante. Ao examinar o processo de identificação no trabalho de cineastas, artistas da performance, etnógrafos, o tchoteio urbano, formas de cultura de massa gay e masculina como pornografia, museus, fotografia de arte, acampamento e arrasto e televisão, Munhoz aponta persistentemente para a interseção e o curto-circuito de identidades e desejos que resultam de desalinhamentos com o mainstream cultural e ideológico na América Latina, na América Urbana, contemporânea, no caso, na América do Norte. Munhoz chama atenção para as propriedades criadoras do mundo encontradas em performances queers de cor, como eles chamam lá, no estilo Camp Choteu de Carmelina Tropicana, que também tem sido muito comentada pelo pessoal do Hemisférico, as performances de Infância Queer de Marga Gomes, Terrorist Drag de Vaginal Crane Davis e a Melancolia Crítica de Isaac Julián, a Desidentificação de Jean-Michel Basquiat com Andy Warhol e a Arte Pop, as performances de Desidentidade de Félix Gozela Torres, incrível, e a performance política de Pedro Zamora, uma pessoa com AIDS dentro de um ambiente artificial da série da MTV The Real World. Eu confesso que essa em específico não conheço. Mas, enfim, de qualquer maneira, o que o José Esteban Munhoz fez é muito interessante por quê, sobretudo porque aponta para uma abordagem da questão que antecipa muitas coisas que vão vir depois. Então, eu acho particularmente impressionante que o José Esteban Munhoz lá, nos idos de 2002, já prestasse atenção a isso. Eu só não vou dizer que ele é absolutamente pioneiro nisso, porque observei também isso na Northwestern University. Eu, não necessariamente interessado nessas questões, visitando a Northwestern University não em 2002, anos mais tarde, mas vi que lá também havia um forte movimento nesse sentido. Era, na verdade, algo que estava prestes a explodir e que hoje a gente vê cotidianamente presente nas discussões mais avançadas da cultura. falando assim em termos muito genéricos, é a ruptura mesmo com os modelos de comportamento, modelos de existência que já estão consolidados e a tentativa de construir outros modelos de existência. Por que isso passa pela performance? Eu acho que a paráfrase que vou fazer aqui da entrevista do José Esteban Munhoz pode ajudar um pouquinho a entender isso. nessa entrevista de 2002, que ele concedeu à Diana Taylor, uma entrevista bem rápida, por isso é que vou me valer dela aqui, e como um roteiro para falar algumas coisas, ele volta-se, primeiro, perguntado sobre quais seriam os autores importantes e as tendências importantes dos estudos da performance, ele considera que é central para ele a teoria dos atos da fala de Austin. Na verdade, a teoria dos atos da fala é uma reelaboração de um trabalho que começa com a noção de performatividade do Austin, coisa que também não é frequentemente citada aqui. eu já devo ter falado aqui nos estudos da performance em outra ocasião disso, mas eu gostaria de voltar a falar para lembrar, eu posso deixar depois aqui indicado também um card sobre esse assunto em específico, eu vou tentar pesquisar nas lives anteriores para ver, porque já faz tempo que eu fiz isso, mas vou deixar aqui indicado um card sobre esse assunto de estudo da performance, de performatividade e de Austin, mas o John Lugger Austin nos anos 50 faz uma observação muito peculiar, muito interessante, muito singular em relação aos enunciados linguísticos, aqueles produzidos principalmente através da fala. Essa observação, mas não só, essa observação pode ser resumida no seguinte, ele entendia que era possível se dizer sobre qualquer coisa ou se afirmar sobre qualquer coisa, duas possibilidades de enunciados, o enunciado constatativo ou constativo e o enunciado performativo. Aí é que está a origem da palavra performativo, quer dizer, o ponto zero de uso desse termo performativo está colocado no Austin. Eu já ouvi falar outras referências, mas eu não fui atrás ainda, não procurei saber disso, então eu não posso falar com precisão. Se alguém aqui souber e achar interessante, depois coloca nos comentários lá do vídeo quando a gente estiver no YouTube, no canal Arte ao Vivo. Mas até onde eu consigo saber, o termo performatividade está situado mesmo num texto do Austin, que é um texto clássico, que deu num livro chamado Como Fazer Coisas com Palavras, ou como foi traduzido no Brasil, das palavras nascem as coisas. Filósofos da linguagem brasileira traduziram esse livro. Eu tive fazendo uma vez um curso com dois caras que eram de filosofia da linguagem lá da PUC, há muitos anos atrás, da PUC do Rio de Janeiro, quando eu dei fazer um discurso lá, que falavam sobre, já falavam sobre isso e sobre essa tal teoria dos atos da fala. A teoria dos atos da fala, na verdade, foi a consequência do embate que o Austin desenvolveu a partir dessa formulação, enunciados constativos e performativos. Eu não disse o que quer dizer cada um, então vou explicar. Enunciados constativos são aqueles que você pode fazer e que não movimentam nada, eles simplesmente descrevem o que está se passando. Então, eu posso dizer que eu tenho diante de mim um computador, uma câmera, eu tenho papéis, eu tenho uma mesa de trabalho e assim por diante eu vou fazendo uma mera descrição. Agora, o enunciado performativo é aquele que gera um acontecimento ou que produz um acontecimento, que pode ser um pedido, pode ser uma ordem. O mais famoso enunciado constativo é um enunciado inclusive bastante conservador, que é aquele que o padre ou pastor ou juiz de paz diz quando declara que um casal está casado. ele diz, eu vos declaro marido e mulher. Esse exemplo que o Alcim usa, que é muito comum considerando o contexto da época dele, é um exemplo que é entretanto bom para a gente saber desses enunciados que estabelecem um acontecimento a partir daquela fala, aquela fala inaugura um acontecimento. Essas falas têm o enunciado performativo, por exemplo, um triste enunciado performativo foi quando o deputado, acho que era um deputado da Câmara dos Deputados, quando houve o golpe de 64, ele subiu à tribuna para dizer que ele declarava vaga à presidência da República confirmando o golpe de 64. Então, declarações, pedidos, solicitações, tem sempre uma tendência, se elas têm grande possibilidade de acontecer, tem sempre uma tendência a ser performativas, quer dizer, produzir ações. Isso significa dizer que ele estava fazendo uma distinção entre enunciados que simplesmente escreviam ou falavam coisas do existente e enunciados que faziam coisas acontecerem. Essa era a ideia por trás disso, porque performativo vinha de performance e performance na língua inglesa designa sempre alguma coisa que é feita para um determinado público, de uma determinada forma, uma determinada atividade que é produzida para uma determinada audiência e assim por diante. Então, o performativo seria aquilo que é capaz de gerar uma ação. No fundo, está sempre presente essa ideia de alguma coisa que faz acontecer coisas, aquilo que acontece efetivamente. Então, ele diz que, para ele, os estudos da performance são um modo de análise que enfatiza o como fazer em oposição a uma abordagem epistemológica, o entendimento sobre as coisas, que seria, então, esse entendimento talvez constativo, talvez mais amplo. Mas ele enfrentou, ele, Austin, enfrentou uma polêmica muito grande, principalmente uma polêmica de alto nível que ele enfrentou com o filósofo argelino Jacques Derrida, que a base da contestação do Jacques Derrida era de que os enunciados linguísticos, de modo geral, são todos performativos, porque na argumentação, toda argumentação visa alguma espécie de convencimento, então envolve, em alguma medida, um apelo ao seu interlocutor. Então, portanto, todos esses enunciados eram performativos. Eu me lembro muito bem que o José Esteban Munhoz mencionou isso e disse que havia uma certa crueldade naqueles que consideraram o assunto encerrado a partir do Derrida, porque não levaram em consideração que o próprio Austin absorveu essas críticas, ficou muito interessado por elas, no How to do things with words, no Como fazer coisas com palavras. Ele já estava propondo algo em aberto, que pedia contribuições, e é daí que vai surgir justamente a teoria dos atos da fala, sobretudo quando ele vai fazer a parceria com o John Sun, que era um estudioso já da questão do cérebro, da questão do neurogênio, do conhecimento, não propriamente da ciência cognitiva, mas da cognição em si. O John Sun tinha muitos interesses nisso, nos processos de conhecimento humano, e aí tanto o Alcim como o Sun convergiram numa formulação que, então, deu nos enunciados numa tríplice divisão, em vez de ele falar só de performativos e constativos, eles vão falar de ilocução, perlocução, perlocução, locução e perlocução. E a perlocução, na verdade, vem a ser de uma outra maneira de formulação da ideia do performativo. Entretanto, curiosamente, é justamente esse termo performativo que ficou mais fortemente entranhado nas pessoas. E isso não foi imediatamente, porque imediatamente ele foi considerado, de certa forma, esse conceito do performativo que é considerado como um conceito sujeito a contestações, sobretudo tendo em vista o alto nível do debate com Derrida e tudo mais. Então, isso levou o conhecedor, o estudioso de linguística para a questão da ilocução e da perlocução e acabou afastando o cientista humano de modo geral dessa questão específica. Com o advento dos estudos da performance, anos mais tarde, essa ideia foi recuperada. E não só isso, também foi recuperada por outras pessoas interessadas na própria ideia de performatividade. Ou seja, a ideia de performatividade, de fazer alguma coisa acontecer, se sobrepôs ao acontecimento disso do ponto de vista linguístico. e como nós pertencemos de algum ou outro modo a uma sociedade cuja base é estruturada ainda, pelo menos, no mundo das sociedades ligadas à tradição ocidental, a gente tem tendência a traduzir tudo em palavras, que era justamente a grande crítica do Derrida, o logocentrismo, o fonocentrismo. Então, como isso é uma questão central, as novas gerações de filósofos se debruçaram sobre essa ideia da performatividade. Exemplo, Judith Butler, que, então, vai partir dessa ideia do Austin de performatividade e vai desenvolver a ideia da performance do gênero. Ou seja, a ideia de que nós adquirimos um saber para executar uma determinada ação, uma ideia de fundo linguístico muito interessante da própria filosofia da linguagem. Cabe observar que esse interesse na performance e a própria palavra performance já tinha aparecido antes ou mais ou menos na mesma época. Porque, mais ou menos na mesma época, o Noam Chomsky, o linguista Noam Chomsky, não só o homem político Noam Chomsky, que tem livros sobre a questão política nos Estados Unidos, militante da esquerda americana, mas também linguista Noam Chomsky, é autor de uma teoria que refaz o caminho do fundador da linguística, que é o Ferdinand de Saussure, que era suíço, e que fazia uma distinção nas línguas entre langue e parole, que é mal traduzida como língua e fala, uma tradução um pouco preguiçosa. porque, para o Saussure, a langue era o repertório gramatical que já existe antes que nós cheguemos, e a parole é o modo como nós performamos esse repertório gramatical. Entendia o Ferdinand de Saussure lá no início do século, o tratado de linguística geral dele foi publicado em 1916, já tinha morrido, foi, na verdade, anotações de aulas dos discípulos do Ferdinand de Saussure, mas entendia o Saussure que era só possível você estudar a langue, porque é o sistema da língua. A parole, como é alguma coisa que depende do uso que cada um faz, é muito individual, ele dizia. Acontece que a progressão dos estudos, inclusive sobre a cognição e tudo isso, fez ver que, na verdade, havia nos seres humanos uma propensão para a língua, para a construção linguística, e essa propensão foi levando cada vez mais os interesses para a questão do modo como cada um usa a língua do que propriamente para o sistema. O sistema foi muito explorado e aí voltou-se para esse outro lado. Um acontecimento também da antropologia, que ao voltar-se para a observação da performance daquilo que na antropologia se chamava informante, a pessoa que você ia estudar com aquela arrogância típica que existia na antiga etnografia, de você estudar o xamã e tratá-lo como um informante, como uma pessoa que somente lhe trazia informações, esse tratamento arrogante baseava-se inclusive e exclusivamente na anotação, no texto que esse xamã teria produzido e não levava em consideração a presença do modo como esse texto era performado pelo xamã. O uso de gravadores de som, o uso depois, isso foi uma grande polêmica inclusive com Gregory Bateson e a mulher dele, o uso de câmeras, câmeras de filmar, câmeras fotográficas e tal, modificou muito isso e introduziu esse elemento do performativo, embora ele não fosse denominado dessa forma, por exemplo, pelo Gregory Bateson, mas de qualquer maneira na antropologia houve esse interesse no modo como era feita a ação e não somente no que se dizia quando o xamã contava uma história ou coisa assim, mas o modo como isso era feito, como isso era produzido fisicamente, como a palavra se tornava coisa, e aí a ênfase se desloca para a coisa propriamente dita. É esse movimento de deslocamento para a ação que se torna o foco daquilo que mais tarde vai ser conhecido como estudo da performance. Ou seja, sendo rigorosamente por natureza interdisciplinar, os estudos da performance vão buscar justamente na antropologia, na linguística, esses elementos e vão reunir isso. Mas, como eu disse, uma pensadora como a Judith Butler, por exemplo, voltou-se para isso. Um pensador como Paulo Preciado voltou-se para isso. ou seja, várias outras pessoas buscaram também esse entendimento múltiplo da noção de performatividade. E aí a noção ganhou uma extensão muito grande a ponto de ser usada também como aquilo que caracteriza a performance de cada artista, por exemplo. Tem gente que usa a noção de performatividade como a performatividade de fulano de tal ou a circunstância contextual que produz aquele tipo de performance ou ainda as características que são inerentes àquele modo de performance. Tudo isso visto como performatividade. O José Esteban Munhoz entendia que, para ele, o que importava era como eram feitas as coisas e não a abordagem epistemológica, portanto, como ele falou. Para ele interessava o que acontecia para além do texto o que se passa no mundo politicamente e materialmente. É isso que ele diz. E é isso que faz com que ele se afaste de uma ideia de performativo relacionada com um mundo exclusivamente cênico, porque essa materialidade conduz necessariamente a um outro contexto. Vamos ver como ele vai dizer a seguir. Desde sempre, interdisciplinar, os estudos da performance são desde sempre interdisciplinares e desde sempre aproximam diferentes campos teóricos. Quer dizer, os estudos da performance são uma dessas novas campos de conhecimento que nascem da conjunção de outros campos de conhecimento. Então, se quiser falar nesses termos, não se pode dizer que estudos da performance sejam um campo no sentido tradicional. ele não instaurou-se a partir de uma epistemologia própria, ele se instaurou a partir dos fazeres de outras epistemologias também, se quiser, se ir por esse caminho. Ao ser perguntado, quando a Diana Taylor pergunta para ele como é que os estudos da performance contribuíram para a produção dele e de que modos eles aparecem na produção dele, ele vai falar das performances antinormativas, do interesse dele pelas performances que ele chama de performances antinormativas, performances negras, gays, lésbicas ou outras minorias sexuais e o trabalho que suas performances faziam, fazem no mundo. Esse é o assunto do que ele diz que é o primeiro livro. Infelizmente, ele não diz se é o Cruising Utopia, se é o Disidentification, se é o outro, como é o Brown, como é o nome? Já esqueci aqui, tenho que olhar de novo a aba que tem o nome. The Sense of Brown, o sentido, ou também pode ser a sensação, acho que esse título é bem interessante. Então, não sei qual desses livros é que ele fala disso, tenho uma certa sensação do que é o Disense of Brown. Então, ele estava interessado nessas questões, sobretudo, como essas minorias sexuais interferiam ou trabalhavam ou interferiam trabalhando, como é que a gente vai dizer assim, como elas fazem acontecer coisas no mundo. E isso é muito interessante porque ele chama a atenção para um papel performativo dessas minorias na construção, no entendimento, nas formas de existência que hoje a gente está observando, as formas de existência em processo de transformação e as resistências reacionárias a essas formas de existência. quer dizer, então, não é só as possibilidades novas de existência, mas as resistências implicadas nisso, daí a dimensão política também disso. A força e a violência com que aparecem essas formas na vida cotidiana, eu sempre, quando passo um carro de sonho, eu sempre me atrapalho um pouco. A força como isso é, como há essa reação, como aparecem as damaris alves da vida, falando azul para as meninas, rosa para as meninas, quer dizer, esse tipo de reação muito violenta caracteriza também a dimensão política, que era uma dimensão negada a esse tipo de formulação em outras épocas. Quer dizer, em outras épocas, por exemplo, na antropologia, se falava, por exemplo, se alguém fazia um estudo sobre drag queens ou sobre travestis, se falava dessas coisas como um acontecimento divergente dentro da sociedade, como uma coisa de gueto, mas não se concedia nenhum valor de contestação política a isso. E veja como essa transformação, para quem é mais velho como eu, a gente percebe muito nitidamente essa transformação total da sociedade a partir, inclusive, a transformação dos argumentos. Veja que, por exemplo, muito daquilo que vai levar Bolsonaro ao poder e muito daquilo que está envolvido na discussão cotidiana e muito que é usado também como propaganda política tem que ver com essa questão que foi denominada até numa tentativa de acompanhar esse movimento das ideias no campo da esquerda, foi denominada ideologia de gênero. Quer dizer, o termo ideologia de gênero já conota a percepção de que há ali alguma coisa que está sendo dita e que precisa ser coibida, precisa ser impedida, porque aquilo vem num combo de outras coisas que seriam essa ameaça que, atualmente, a nova direita gosta de sempre ressaltar. E aí, sobre isso, o mais impressionante é que, no projeto que ele estava realizando em 2002, que provavelmente vai dar ou no Cruising Utopia ou no Disidentification, mas acho que é mais no Disidentification, nesse projeto que ele estava desenvolvendo nessa época, ele vai, ele menciona que, com lentes mais poderosas, são palavras dele, ele observa como as pessoas fazem isso, não só essa atividade de intervenção do mundo LGBTQ+, na sociedade, e não só no teatro ou espetáculo, mas no cotidiano. E aí ele vai se voltar para a pesquisa em igrejas. Por que ele escolheu as igrejas? Porque, nas igrejas, você tem essa dimensão do cotidiano, diferentes performances de religiosidade, os corpos e os atos da fala dos fiéis são absolutamente importantes, a questão do transporte religioso, como ele usa o termo, transporte aí, está no sentido dessa, quase do transe, é o transe mesmo, o transe religioso, que nas religiões pentecostais existe, de fato, não somente como uma suposição, mas uma coisa que é, inclusive, trazida dos outros universos religiosos onde a presença é fundamental, e esse transporte religioso individual ou em grupos, e isso em relação à sua posição, à posição dessas atividades religiosas no mapa que está sintonizado com a globalização como processo para pensar os modos pelos quais, isso tudo são palavras dele, as novas comunidades são destituídas de direitos no capitalismo americano e ficam sem âncora o sentimento de comunidade ao lugar, quer dizer, se é um imigrante que não consegue ter sentimento de comunidade, não consegue se integrar, não consegue encontrar um lugar, essa é a questão clássica do imigrante, e aí encontram o espetáculo da religiosidade, uma religiosidade espetacular, espetacularizada, e que é usada eleitoralmente, inclusive, ele flagrou, naquela época, em 2002, já usos eleitorais de viés conservador na América do Norte e ele estudou isso particularmente nas comunidades latinas e maianas e ligou isso com a descatalização da América Latina, quer dizer, naquela época ele já percebia que os novos processos de conversão estavam ligados ao ultradireitismo, são expressões que ele vai usar, a ultradireita, o ultraconservadorismo, e isso era produzido nos Estados Unidos, e ele diz nessa entrevista também, a entrevista está aqui no link que eu deixei na explicação do vídeo, insisto, ele diz que isso era produzido nos Estados Unidos e exportado, o que, então, a entrevistadora, que é a Diana Taylor, ela conclui, então, que a abordagem dele, além de interdisciplinar, é internacional e mira além, portanto, das fronteiras nacionais, e ele concorda, mas argumenta que é difícil pensar sobre os latinos, ele ainda põe essa observação, sem pensar sobre a América Latina de modo geral e sobre questões políticas, essas peculiares questões políticas que estabeleceram esses diferentes caminhos da imigração, quer dizer, há uma conexão que ele percebe entre os caminhos traçados pela imigração e as diversas situações políticas da América Latina. Seria, por exemplo, difícil, segundo ele, pensar na nova situação dos porto-riquenhos sem considerar o condicionamento colonial porto-riquenho, o modo como a colonização se deu em Porto Rico, por exemplo. É difícil pensar em Miami e seus conglomerados de mídia sem pensar no capital exilado de Cuba e como ele funciona. Então, portanto, não é só uma questão política de esquerda ou de direita, mas é a questão política ampla em geral. Ao ser perguntado como seus interesses afetam o seu ensino, a sua atividade como professor, isso é uma pergunta que muitas vezes me fazem, como é que você leva os estudos da performance para a sua atividade como professor? O Munhoz respondeu que ensina aquilo em que está trabalhando, o que é uma das coisas que ele gosta em seu trabalho. e realmente você ter a possibilidade de a sua pesquisa ser o seu objeto de trabalho é realmente muito estimulante. Dá um exemplo de uma aula que ele deu sobre emoção e performance, onde trabalhou com todas as fontes teóricas que ele conseguiu levantar sobre sentimentos, incluindo a fenomenologia, alguns movimentos interessantes da psicologia, alguns momentos interessantes da psicologia, e o trabalho histórico desenvolvido por autores como Debois. E assim juntar o que começa a ser o tipo de máquina teórica necessária para o projeto em que estava trabalhando. Quer dizer, dar aulas é também reunir esses repertórios para que você possa pôr em movimento os novos projetos. com a clareza cristalina que o José Esteban Munoz era peculiar, que lhe era peculiar, com o total desassombro, sem nenhuma afetação, sem nenhum discurso bombástico ou militante, com a maior tranquilidade. Ele era uma figura que tinha essa característica de ter uma certa suavidade no falar. Vocês vão poder observar isso na entrevista, embora a entrevista seja muito rápida e ele estivesse, parece que naquele momento também pensando em outras coisas e tal, mas, de qualquer maneira, com esse tipo de abordagem, o José Esteban Munoz fez uma carreira brilhante, embora interrompida, lamentavelmente perdida no sentido dessas discussões mais genéricas em torno dos estudos da performance. Quer dizer, aqui e ali nos livros é possível perceber essas questões, mas ele, embora fosse um conhecedor exímio da obra do John Langshaw Austin, um deitor e um conhecedor exímio dessa proveniência, um defensor de Austin, inclusive, sendo uma coisa difícil, porque Austin, entre outras coisas, era um cientista dos anos 1950, um linguista com um certo viés conservador, há muitas coisas no vocabulário e na própria percepção do Austin que são conservadoras. Há outras que chegam a ser engraçadas, por exemplo, ele achava que no teatro não tinha performativo, porque no teatro, como você está falando, mas você está falando através de um personagem, esse personagem é ficcional, então você não vai fazer coisas acontecerem, as coisas não acontecem. a visão dele também do que era ficção era muito precária, vamos dizer assim, como acontece muitas vezes com muitos desses autores. Ele certamente não imaginava que a ideia de performativo ia durar tanto tempo, o próprio Austin, que também não viveu muito tempo. Exemplo do José Esteban Munhoz, que morreu muito cedo, o Austin também morreu cedo e não chegou a ver a extensão daquilo que ele produziu e como isso repercutiu no mundo contemporâneo. Então, assim, toda essa minha argumentação de hoje foi no sentido de chamar atenção para esse nome, e vou tentar fazer isso outras vezes nessas lives sexta sim, sexta não, chamar atenção para alguns nomes chave dos estudos da performance, pessoas que contribuíram efetivamente para uma teorização, para um pensamento dos estudos da performance, chamar atenção para alguns conceitos fundamentais, porque agora a gente precisa um pouco sedimentar isso para que a gente evite que, inclusive, aconteça o que muitas vezes acontece, que é o deslizamento desses termos como performatividade e o uso deles de forma, às vezes, um pouco, digamos, questionável, quando não completamente questionável. Já vivi muitas situações em que o termo performatividade era usado, inclusive, como, eu tenho dito sempre isso, como um atenuador a uma coisa que acontece com performance que é muito engraçado. O que acontecia também, eu vi acontecer muito com semiótica, como semiótica é uma prática pensamental que hoje está muito em desprestígio, ninguém nem se preocupa muito com isso. mas muita gente não gostava de dizer que estava fazendo semiótica, assim como muita gente, às vezes, não gosta de dizer que está fazendo performance, porque parece que, ao fazer performance, a pessoa estaria fazendo alguma coisa que já está muito manjada e tal, então, aí, algumas vezes, usa performativo, não, eu estou fazendo, não estou fazendo, não é uma performance, é uma ação performativa, que é uma bobagem completa, quer dizer, não há, é aquela história, não dá para você escapulir daquilo que é o escopo da performance, a performance refere-se a tudo aquilo que se faz com ou sem propósito para um interlocutor, que pode ser um, dois, dez, e esse interlocutor não é um mero espectador, ele, às vezes, é um participador, às vezes, ele é uma testemunha do acontecimento, então, a performatividade entendida como fazer coisas é praticamente inerente à própria espécie humana, não é? Se é inerente à espécie humana que exista a representação, que é uma coisa muito discutida hoje em dia, mas, enfim, é inerente também à espécie humana que haja os modos de fazer, e foi isso que foi descoberto inclusive por esses autores como Butler, por exemplo, que resgatou essa noção de performatividade para falar da performance de gênero, não é? É isso, gente, então, ficamos por aqui hoje, daqui a 15 dias, portanto, sem ser a próxima sexta-feira, na próxima sexta-feira aqui no canal a gente vai ter a live de som em movimento e na outra sexta-feira eu volto com mais conversas sobre estudos da performance. Obrigado a todos que assistiram hoje, aos que mandaram elogios, agradeço a Cristina, a Tigresa, a Cristina Carvalho e convido vocês para estarem comigo sem ser essa sexta-feira na outra novamente aqui nos estudos da performance. Eu encerro o vídeo aqui, mas ele vai depois, em seguida, para o YouTube e lembro, aproveito para lembrar mais uma vez que isso é parte do projeto de extensão que coordeno no Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, o projeto Arte ao Vivo no Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu dou aula. Um abraço a todos, muito obrigado e até daqui a 15 dias. Tchau! Tchau!